Vamos apresentar a banda então, uma galera muito importante pra realização deste nosso som No swing da banda Caribe, eles no canto esquerdo do ringue, na percussão, Betinho, Bahia e Fiapo Direto de Pernambuco, na sanfona, Adelino Diretamente de Milão, da Itália, Giovanelli E no comando dessa bagunça, DJ Androide, Desair Ariel, meu irmão Na guitarra, Dani Jafion Nos vocais, Maurício Nunes He gets away, that is changed to me Remind me to try good memories Real view taken to space, cry blue sky Participação especial, Suzy Diamond Oh, 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 oh Oh, 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 oh Marzinha, Cleide Moron e Enica, essa é a banda Carribe!